Viva a sorte Ava 58, uma vida em seu lugar Morelinha sua, dessa vez muda Sem razão, mas me pare de vencer o mundo Provenção, a comunidade Vem o clube, vou me pagar tudo Mexido na realidade Eu vi, eu vi Andando pela rua, sempre vi Eu vi Ranguidos, levantados a fugir Eu vi Amando por um pedaço de fã Eu vi Eu vi Dos dedos e nas roupas que desci Eu vi Pessoas desaprendem a sorrir É o fim Com a cara da desmotivação